Foi reconhecida a situação de emergência em 10 municípios do estado da Bahia por causa da seca. São eles Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Centossé, Sobradinho e Uauá. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que as prefeituras recebam a ajuda federal para assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais.